Música Vezes longe de você, acredite ou não Ninguém pode mesmo ver, o amor é assim Feche os olhos pra lembrar, como grave vibra o coração Dance com o vento, sinta essa canção É só música, é só música meu bem É só música, é só música meu bem É só música, é só música meu bem É só música Não me esqueço de você, não guarde rancor Por favor, tente entender, não me leve a mal amor Madrugada já raiou, me perdi quando a música tocou Menos de um segundo Não me esqueço de você, não guarde rancor Por favor, tente entender, não me leve a mal amor Madrugada já raiou, me perdi quando a música tocou Menos de um segundo A hora se passou Menos de um segundo A hora se passou Menos de um segundo A hora se passou Menos de um segundo É só música, é só música meu bem É só música, é só música Mais alto que eu quero ouvir É só música, é só música meu bem É só música, é só música, é só música meu bem É só música, é só música É só música, é só música meu bem Obrigado.